A CIDADE NO BRASIL Sempre que tiveses uma oportunidade de agarrar com o máximo das forças. Quando lhe peguei o balão, acho que esse balão devia ir dentro e foi assim. Só corri e me tirei. Os demais se echaram em cima do meu. Foi uma emoção tremenda. Eu me lembro, quando eu fiz uma entrevista, quando eu vi toda a pressa, onde eu me lembrei do Manchester United, um dos grandes clubes do mundo. Quando eu cheguei, eu vi 76 mil pessoas no stade. Aí eu pensei, não, não, não. Aí eu comecei a realizar. Eu era 16 anos. Nós jogamos um 1-1. Eu me trouxemos nos últimos 5 minutos. No último minuto, o balão veio para mim, pegou um toque, e foi um pouco de 25 eia, e foi um pouco de pressa. Então, foi um grande feeling. Foi um pouco que eu disse, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, eu não sei como eu estou, eu tenho que tentar algo. Eu consegui fazer isso, e eu não consegui fazer isso. Eu lembro de ir para o torno da B's para a warm-up contra Portugal. E quando eu saímos do o estado, eu vejo que estávamos, e eu vejo que estávamos. E aí eu meia, eu não tinha o dinheiro em mim, eu fui para o parque do restaurante, eu fui para o restaurante, e comprei algumas roupas. Você está passando perto do o gás, você sabe, você está seguramente, e foi muito grande. E foi uma das primeiras vezes que eu meia com o nome de drogue-bar. E foi um golfe na penalti. Bom, foi um golfe, mas eu soubesse como se eu tinha marcado um golfe em torno de alcance. E foi muito especial. seu destino não vem do exterior, mas vem do interior. E se você pudesse tirar isso de você, é up para você.